Não posso mais segurar, dança gente. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar, não me importa o que vou falar. A Maria, tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. A Maria, tempestade vem, o frio não vai mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o dia amanheceu maravilhoso, hoje é dia das crianças. Passando pra desejar um feliz dia das crianças pra todas as crianças. Olha quem chegou. A criança master. A criança que mais me dá trabalho, que é o filho da minha sogra. E quem fez o café hoje? Zé Guaroba, né? José Fino fez o cafezinho. Será que ficou bom? Fica, você arrasa sempre. I love you. Ah, agora você aprendeu a fazer esse coraçãozinho com o petezão, pá. Foi. Zé Filipe, como você... Margarete, ó, como que o negócio é... Cachaçada, né? Gandaia, uma gandaia da gandaia. Essa é a história da minha mãe. Uma outra história? Padra. É, tem de tudo no histórico. Quem acordou? Feliz dia das crianças, pequena, feliz. Você quer isso aqui? Feliz dia das crianças, meu amor. Mamã. Mamã. Quem tá aqui atrás da foto? Mamãe, papai e o neném. Né? Papai. Ai, meu amor. Gostou, Zona? Hoje tem pequenito, fiquei sabendo. É, pequenito, um bolo. Vai ter bolo. É, papai. É, papai, você é seu. É. É. Oi. Tem que tirar da caixa, né, mamãe? Vamos lá, vamos lá. Vamos ali, ó. Vamos ali no tapete. Ela olhando. Esse aqui também. O que? O que? O que que foi? O que que foi? Canta pra mamãe. Foi, foi, foi. O que que foi, mãe? Que sofrimento, gente. Isso é proporcional lá embaixo? É? Canta pra mamãe, boi, 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 boi da cara preta. Você vai pra passear lá embaixo? Mamãe, mamãe. Gente, vocês tão vendo, né? É, eu pensei que era pra ir nos cachorros, mas tá querendo é passear no carro. Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice, quer carro? Comprei um presente pra dia das crianças, chega amanhã, eu acho que você vai ficar grilada. Você já falou pra mim hoje cedo, amor? Quer um pula-pula? Você esqueceu que você falou comigo hoje cedo? Ia partir. Meu Deus! Maria Alice! Nem pisca. Maria Alice foi dormir. Estamos aqui assistindo sério, eu tô assistindo o Diário de Golô de novo com o Zé Filipe. Pra ele assistir. Nossa, Zé Filipe, que me dá um carinho tão apertado. Aí, Maria, chuta. E quem nunca sonhou? Seu jogador de futebol. Né, Mari? Você tá linda, mãe. Gente, ela tá descalça por quê? Ela andou tanto domingo passado que deu calinho, mamãe. Deu calinho no pé, nanãe. Onde você tá indo, princesa? Onde você tá indo? Ah! Nossa, mãe! Você tá combinando com a... Que delícia! Que delícia! Ô, minha nossa... Aqui, gente, arrancou a página do meu livro de colorir? Ô, filha! Não, mamãe, assim, não. Ai, que isso! Ah, Maria! Um mês chateado com você. Olha lá. E, ó... Quem veio buscar a Maria... Pra um passeio... A vovó... A vovó... A vovó... A vovó... Um, dois, três e já! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, repus! Olha lá, repus! Olha lá, Maria! O que que foi, papai? Você tá chorando? Vem aqui! Vem aqui, seu papai! Vem! Maria Alice! Maria! Maria Alice! Maria, você não vai dar, não! Vem aqui, seu papai! Vem! Nossa, filha! Vem aqui, papai! Sai que é lágrima! Vem aqui, papai! Esqueceu! Já esqueceu! Vou fazer a foto, esqueceu! Estamos aqui na rodinha do jantar, da Felipe, comeu tanto com a cabeça baixa. Mentira, nem comeu muito. A gente comeu frango frito, queijo frito. O que mais frito? Tudo frito que tiver no mundo, a gente comeu agora. Do lindo. Ótimo cadáver pra quem vai fazer o quê? Fisiculturismo. Clipe amanhã. Por quê? Ai! Água não machuca, sabonete não belisca. Tava vendo umas fotos aqui do meu cabelo, que eu fui pesquisar quando que eu cortei ele. E foi dia 6 de janeiro, gente. 6 de janeiro, meu cabelo tava assim. Desse jeito vocês tão vendo. E aqui, o meu cabelo, esses dias, numa campanha que eu fiz, gente. Juro. Aqui, ó. Happy Hair. A única vitamina capilar que eu tomo, que eu utilizo, é Happy Hair. Happy Hair tem silício inteligente, que ajuda mais que outras vitaminas que a gente encontra por aí. E o bom de Happy Hair é que ele não auxilia só no crescimento. Ele ajuda a fortificar os fios e com queda também. Teve uma época que eu tava com muita queda, galera. Muita mesmo. Tipo, de prender o cabelo. E na hora de soltar, sair cabelo na piranha, amarrar e sair cabelo, sabe? Horrível. E Happy Hair me salvou nisso. Tá ajudando minha mãe também. Que começou a tomar por conta de queda. E acabou as quedas dela. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tamo aqui de volta. Um beijo. E até amanhã. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL